Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e para acompanhar vocês em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando nesse momento em que os cuidados devem ser redobrados. E nesse momento eu espero que vocês estejam aí já prontinhos com o seu material em mãos porque a nossa aula já vai começar. Vamos lá? Nossa aula hoje vai ser de história e geografia e é recomendada para os estágios 1, 2 e 3. Então se você é de uma dessas turmas, então fica ligado, continua aí que essa aula é para você. Se você não é, também seja bem-vindo porque todo mundo que quer aprender tem sempre um plantio especial aqui na nossa aula. E a mensagem de hoje diz assim, acredite, os grandes desafios são colocados no caminho de pessoas de maior caráter. Então quanto maior o desafio, maior o caráter da pessoa. Então você pode dizer assim, ah, então deve ser que o meu caráter é muito grande, porque o desafio é muito grande. Realmente, né? Então se você está enfrentando grandes desafios é porque você deve ser uma pessoa de um grande caráter, né? Está passando por uma aprovação difícil é porque são os melhores soldados. Vamos lá, vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre espaços culturais, né? Já estamos falando nessas nossas aulas sobre espaços públicos e vamos continuar falando hoje sobre espaços culturais. Que espaços são esses? O que é que é promovido nesses espaços culturais? Quais são os espaços culturais que nós temos aqui na nossa cidade? Como é que eles podem ser aproveitados? O que é que acontece dentro deles? Que atividades aqui são promovidas? Então, nós vamos continuar sim falando sobre isso, né? Sobre os espaços públicos e agora voltando mais o nosso, os nossos, a nossa atenção para essa questão aí dos espaços culturais. Você sabe o que é um espaço cultural? Já ouviu? Mas sim, só de falar o nome, você consegue imaginar o que é um espaço cultural? Você já frequentou algum espaço cultural? E quais são os espaços culturais que existem na sua cidade? Você já parou para pensar nisso? Quais são os espaços culturais que existem na sua cidade? Ou se você acha que não existe nenhum? Ou como é? Você pode talvez não saber qual é a definição de espaço cultural e pensar que na sua cidade não existe, né? Como também você pode até já saber, conhecer e frequentar esses espaços. Pode estar nas duas situações. Mas a partir dessa aula de hoje, eu acredito que você já vai conseguir discernir, já vai aprender a definição do que é um espaço cultural, quais são os da nossa cidade e eu espero que ao final dessa aula você se sinta atraído, se sinta incentivado a frequentar esses espaços porque a cultura nos enriquece e de uma forma que ninguém pode tirar. Não é como os bens materiais, né? que podem ser perdidos, podem ser roubados, mas a cultura nos enriquece aqui, olha, e essa riqueza que nós temos, né? Do nosso conhecimento, ninguém pode tirar da gente. Seguindo em frente, vamos aprender o que é um espaço cultural? espaço cultural? Espaço cultural é um espaço onde que permite que as pessoas tenham acesso à cultura com a realização de atividades como teatro, cinema, museus, praças. Então, onde tiver realização de atividades culturais e que seja um espaço público, então ali pode ser chamado de espaço cultural. cultural. Por isso que na nossa aula de hoje você pode ficar sentindo falta de outros espaços, né? A APRO não mencionou outros espaços, mas é porque nesse caso nós estamos falando de espaços públicos. Existem outros espaços culturais na cidade, mas são espaços privados. Então, nós estamos tratando aqui de espaços públicos que são espaços feitos para que as pessoas tenham acesso à cultura. Mesmo que a pessoa não seja capaz de pagar por aquilo. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais com ou sem fins lucrativos que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. Então, todas as pessoas e organizações que são dedicadas a realizar atividades culturais e atividades artísticas, elas são consideradas, né? Todos esses espaços onde são organizados e mantidos por essas organizações e que são construídos para trazer esse acesso à cultura, são chamados de espaços culturais. Tenha fins lucrativos, né? Ele pode ter fins lucrativos, né? Para ganhar dinheiro com aquilo ou não. Então, uma casa de shows pode ser um espaço cultural? Pode sim. Só que nós vamos tratar aqui dos espaços culturais públicos que são, que dão acesso a toda a população e não os restritos, né? Porque uma casa de show, ela é restrita, só vai entrar quem pagar o ingresso. Ou só vai utilizar ali quem alugar o espaço. Os centros culturais são espaços que conservam, difundem as artes e expõem testemunhos materiais produzidos pelo homem. Exemplo, Centro Universitário de Cultura e Arte, Centro de Cultura Amélia Morim, Centro de Cultura Maestro Miro. Então, sempre que se tem um centro de cultura, são esses espaços culturais, né? São centros culturais, porque eles servem para difundir, ou seja, espalhar por aí a arte. E essa arte pode ser espalhada através de cursos, através de espetáculos, eventos, que são, que acontecem, né? Nesses espaços, que são realizados nesses espaços. Por exemplo, o que está aparecendo aqui na imagem, o Centro de Cultura Maestro Miro. promove oficinas de artes, de dança, de música, de teatro, de pintura e desenho, né? Artes visuais, artes... Esse tipo de artes que são gratuitas para toda a comunidade. O Cuca também, o Centro de Cultura Universitário, também promove essas oficinas. O Amélio Amorim já promoveu em um momento, e atualmente eu não sei se ainda está promovendo. E eram oficinas ou gratuitas, ou com um custo muito baixo. Um investimento que era, sim, simbólico. Devido, se for comparar com a qualidade do ensino que eles ofertavam, é um valor simbólico. Mas, então, isso servia para quê? Para difundir as artes. Imagina, uma pessoa que não sabe nada de artes, entra num centro de cultura desse, né? Vai lá fazer um curso, e sai de lá sabendo tocar um instrumento. Sai de lá sabendo pintar uma tela, dançar algum ritmo, ou cantar, ou se tornar um ator. sabendo atuar. Então, todas essas formas de ensino, através das oficinas, né? Que são promovidas, são formas de difundir as artes, de espalhar as artes, que são promovidas por esse centro de cultura. Os espaços culturais podem ser teatros independentes, escolas de música, de capoeiras e de artes, estúdios, companhias e escolas de danças, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura, centros de tradição regionais, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais, comunidades indígenas, centros artísticos, culturais afro-brasileiros, comunidades quilombolas. E aqui nós temos a biblioteca municipal, que também é um espaço cultural, porque a literatura, a escrita, os livros também são cultura. Na verdade, eles são a principal fonte de cultura que já veio antes das outras. A escrita, pode-se dizer que surgiu antes das outras artes. Qual a importância de um centro cultural? A função do centro cultural é procurar reativar as diferenças, diversificar o pensamento e mostrar que há outras formas de se olhar para o mundo, além dos discursos oficializados pela escola, pela instituição e pela mídia. imagina aí uma pessoa que cresceu na vida, sabendo que a vida era só trabalho, 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 obrigação, obrigação, obrigação. A arte faz com que essa pessoa mude esse olhar e comece a ver beleza na vida. E aí a vida dessa pessoa pode ser transformada realmente através da arte. Ela pode acabar, conseguir se expressar através da música, pode conseguir mudar o seu olhar através da arte visual, pode ver beleza nas obras da natureza, porque aprendeu isso através das artes visuais. pode aprender a controlar suas emoções ou lidar melhor com as pessoas através das aulas de teatro. Eu mesma fui um exemplo disso. Eu só estou conseguindo aqui falar com vocês, estar aqui na frente da câmera, porque um dia, lá atrás, eu fiz uma oficina de teatro e que me ajudou muito a saber falar em público, a me comportar, me apresentar. E tudo isso mudou a minha forma de ver e de agir com relação a essas situações. Então, a arte é algo muito belo criado pelo homem e que todos precisam ter acesso. Então, esses centros culturais são importantes por conta disso, porque eles ajudam a levar a arte para todas as pessoas que precisam. Todos nós precisamos conhecer as artes. E agora, nós vamos conhecer alguns espaços culturais de Feira de Santana. Nós temos aqui alguns vídeos sobre o Teatro Amélio Amorim e o Teatro do Cuca, o Centro Universitário do Cuca e o Centro Cultural Amélio Amorim, que vão mostrar como é que eles são construídos, como é que o seu teatro, a história deles. E nós vamos ver e conhecer um pouco mais desses espaços culturais e, assim, entender melhor como é que eles existem e qual a relação deles com a história da nossa cidade. e a história da nossa cidade. e aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí está sendo mostrado de cima o Centro de Cultura Amélio Amorim, que fica ali na Avenida Presidente Dutra. E foi o que nós vimos agora. E agora nós vamos ver mais um vídeo que fala sobre esse mesmo Centro de Cultura. E aqui vai mostrar ele por dentro, né? Você viu ele ali por fora, de cima. E agora você vai ver ele por dentro, toda a sua estrutura. Tchau. 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 E aí estão os contatos, caso você queira entrar em contato, saber se estão sendo oferecidos ainda os cursos, quais são os espetáculos que estão acontecendo lá, nesse centro de cultura o próximo vídeo que nós vamos ver é sobre o centro universitário de cultura e arte o KUKA um vídeo contando uma parte da história do teatro no KUKA parecia destino cheguei em Feira de Santana em 1988 para fazer o ensino médio e fui morar em um pensionato na praça da Igreja Matriz na minha janela eu poderia observar o antigo prédio em estilo eclético classicizante a primeira vez que adentrei os portões eu não tive boa impressão estava acontecendo um show promovido pelo seminário de música que já funcionava no espaço desde 1976 o ambiente estava deteriorado com rachadura nas paredes sem pintura e havia apenas salas de aula que pareciam galpões pensei como que um espaço como esse poderia estar tão abandonado nesse ano já havia na cidade um forte movimento teatral com os festivais universitários de Francisco Barreto e atores como como Lili Bolero Celi Rodrigues Marcos Moraes Arailton Públio Francisco Matiara Robert Val Barreto Márcio Scher e José Guedes entre tantos outros que ocupavam os palcos do teatro Margarida Ribeiro Amélio Amorim o auditório da Telebaía na Getúlio Vargas lá estava eu como espectador prestigiando espetáculos como Lubisau da Vampira Vulgar Trama e tantos outros que sempre retornam à minha memória quando eu resolvo descortinar o meu campo afetivo com essa arte em 1993 eu fui cursar letras na Uefs em 1995 já tinha realizado diversos trabalhos no campus como a montagem do espetáculo O Mendigo ou Cachorro Morto de Brecht diversos recitais estávamos em cartaz com as máscaras de Menotti Delpitia quando recebi um convite especial para ministrar uma oficina no novo espaço cultural da Uefs que estava para inaugurar aquele lugar havia se tornado um lindo campo dos sonhos de artistas locais e abrigava todas as linguagens artísticas um mês antes da inauguração oficial eu começo a minha primeira oficina de teatro nesta sala com apenas oito alunos a convite do professor Josué Melo mas o prédio estava danificado estava em ruínas estava inclusive interditado então fizemos um primeiro partido dessa concepção elaboramos um projeto de restauração da parte histórica da escola normal mas isso não nos contentava queríamos mais queríamos construir além disso um espaço grande que pudesse abrigar outros setores culturais como o nosso seminário de música como as galerias de arte uma biblioteca especializada em música e em museu que foi a biblioteca Pierre-Riclosi e a construção de um teatro que pudesse servir aos artistas de Feira de Santana procuramos o governador na época Antônio Carlo Magalhães isso era 1991 e ele nos orientou que realmente não existia recurso naquele período para construção nova no campus mas que poderia construir obras de restauração e designou o diretor do IPAC o IPAC era o órgão encarregado de construção e de reparação dos monumentos históricos da Bahia o doutor Vivaldo Costa Lima inclusive um feirense para a elaboração do projeto assim foi feito um projeto que restaurasse o prédio da antiga escola normal com a perspectiva de abrigar um museu regional de arte que estava até aquele momento abrigado na Germiniano Costa de forma inadequada e construir todo aquele espaço salas em dois pavimentos um teatro para 250 lugares e um teatro de arena elaborado o projeto vamos buscar os recursos para a construção foi aí onde a coisa pegou porque aí já era dezembro de 1900 1893 e o governador nos informa que não havia o recurso para a construção aí me fez apelar para um gesto de muita ousadia eu fui ao governador sozinho isso já em fevereiro de 2000 de 1994 e disse para ele que a universidade ia fazer a obra nós íamos leiloá algumas obras de arte contidas em nosso museu obras de autores ingleses que hoje tem uma avaliação muito elevada e com esses recursos construiríamos o centro universitário de cultura ele me chamou de louco mas depois da saída vendo a ousadia e a disposição nossa de fazê-lo disse Josué são quatro universidades são quatro reitores mas você é um reitor danado reitor do meu coração vai embora amanhã mando lhe citar a obra a inauguração foi um grande evento no primeiro dia lá estava o espetáculo as máscaras pisando naquele palco onde nesses 25 anos tantos tiveram o prazer de pisar e mostrar a sua arte o grupo era formado por alunos do curso de letras e já apresentava atriz Jace Queiroz em seu primeiro trabalho e que hoje coordena e alimenta o sonho de centenas de crianças jovens e adultos nas diversas oficinas oferecidas pela instituição em 1996 o Cuca abre oficialmente uma grade de oficinas em diversas linguagens e na área de teatro são oferecidas duas turmas a de adolescente comigo e a turma de adulto com a professora Tatiana Senna vinda de Salvador em 1995 o Cuca é fundado em 1996 eu ministro na instituição uma oficina de teatro para adultos permaneço ligada ao Cuca durante aproximadamente quatro anos foi um momento super importante na minha trajetória como profissional das artes cênicas além de ter ministrado oficinas coordenei o curso técnico profissionalizante de teatro estive à frente da direção de alguns espetáculos durante espetáculos teatrais durante esse período e inclusive o espetáculo de fundação da Companhia do Teatro do Cuca que é uma coisa a qual até hoje eu sou muito grata grata aos meus alunos da época que confiaram em mim para dar os seus primeiros passos nessa área e que hoje desenvolvem um trabalho tão importante para a cultura local são projetos como Domingo Tem Teatro eu me lembro das primeiras conversas no grupo da gente colocar a importância de você ter ações periódicas de teatro de você não ter ações sazonais de você ter um espetáculo hoje em um teatro da cidade e a população não saber quanto seria o próximo ou seja você ter uma regularidade o quanto isso é um ato de formação de plateia o quanto isso é importante para manter a cadeia produtiva da cultura o quanto isso é importante para que o público possa saber onde quando procurar espetáculos de teatro num domingo qualquer num sábado qualquer numa sexta-feira ele olha e hoje eu quero ir ao teatro o que é que eu tenho na cidade de Feira de Santana nesse período de 95 e 96 isso não era uma realidade local eu acredito que essas ações obviamente não foi a única ação mas foi uma ação importante e colaborou para que isso se desenvolvesse na cidade e esse grupo de meninos os meus meninos hoje estão na cidade desenvolvendo um leque de atividades desde do projeto do domingo quanto aberturas de escolas de circo ações na área de arte e educação hoje eles são professores são atores são diretores já tinham nessa época né pessoas que desenvolveram parcerias importantes comigo e foram importantes para o meu crescimento profissional como Giovanni Mascarenhas foi um super parceiro na época enfim eu só tenho a parabenizar o grupo que hoje trabalha na cidade e que contribui para esse cenário local das artes cênicas Música Então, esse foi mais um vídeo aí, esses vídeos mostrando um pouco dos espaços de cultura, dos centros culturais que nós temos aqui na nossa cidade. E eu espero que vocês tenham se inspirado a frequentar esses locais, não só como espectadores, mas também buscar aprender algo nos cursos que são oferecidos. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.